publicou uma lista com as fotos e os nomes dos 16 criminosos mais procurados pela justiça no Estado. Um deles é da nossa região e quem conta pra gente é o Miguel Brás. Miguel. Exatamente, Saulo. O Ministério Público Estadual lançou um cartaz com nomes e informações de indivíduos que cometeram vários crimes e que estão sendo procurados em Minas Gerais. E um deles é da cidade de Novo Cruzeiro, no Vale do Jequitinhonha, e trata-se de Valdeci Passos Soares. A divulgação faz parte de um projeto lançado no ano passado com o objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão em aberto contra os foragidos. E os alvos foram selecionados mediante consulta aos promotores de justiça criminais. São promotores de 12 cidades de Minas Gerais. E os homens são procurados em todo o país por crimes como estupro, assassinatos, roubo, furto, tentativas de homicídios e outros crimes. E olha só, o cartaz foi lançado ontem. O cartaz foi lançado ontem pelo Ministério Público de Minas Gerais e em menos de 24 horas já deu um resultado. Ou seja, um homem de 72 anos, Vitor Reginaldo Rosa, condenado por crime de feminicídio, foi preso na quarta-feira, ontem à noite, por uma equipe da Polícia Militar no bairro Belvedere, na cidade de Divinópolis. Portanto, com a prisão deste foragido, ainda restam 15 procurados pelo Ministério Público. Só confirmando que mais um, que um deles é da cidade de Novo Cruzeiro. Então, o Ministério Público pede que a população denuncie caso tenha alguma informação. Quem tiver informações sobre a localização dos procurados, pode fazer a denúncia sigilosa à ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais. Os telefones são 127 e o outro é 31-33-30-9504. Só repetindo, 127 e 31-33-30-9504. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite e um bom descanso.